Música O primeiro dia de matrículas para alunos novos no ensino público municipal e estadual foi marcado por muitas filas e reclamações aqui na capital. A falta de vagas em determinadas escolas e a burocracia nos atendimentos deixaram alguns pais indignados. Márcio precisa matricular o filho de 14 anos no primeiro ano do ensino médio. Como o estudante vem do ensino particular, na noite passada ele dormiu na fila em frente a esta escola na zona norte de Manaus para tentar garantir uma vaga no ensino público. Cheguei 11 da noite, mas na verdade essa escola como ela está bem qualificada, está como uma das melhores do estado aqui na capital do Amazonas e não abriu vaga para ela, porque os alunos do 9º ano foram todos aprovados e preencheram as vagas do primeiro ano do ensino médio. E aí meu filho não conseguiu. Em várias escolas de Manaus a cena se repetiu, filas e muita reclamação. Eu me senti enganada, sem saber para onde correr, a não ser pela imprensa mesmo. Fui várias vezes na secretaria do colégio, conversei com as secretárias do colégio e elas me falaram não, só dia 8. Se você já fez o cadastro, não se preocupe, dia 8 você vem e faz a matrícula. E hoje ao chegar no colégio aconteceu o não esperado. De acordo com a gerente da central de matrículas da Seduc, 53 mil vagas estão sendo ofertadas pelas escolas do estado e 50 mil e 400 pelas escolas do município. E que o problema de filas é pontual. Nós julgamos que a fila é desnecessária porque o pai dormiu na fila, tem 30 pessoas na frente dele e ele está lá aguardando a vez de atendimento. Um outro pai vai numa escola que não tem fila, chega, pega a vaga e é prontamente atendido. Até chegar a vez daquele que está em 30º lugar na fila, quando ele chega lá ele corre o risco de já terem acabado as vagas. Então é nesse sentido que nós queremos mostrar para a população que é desnecessário todo esse sacrifício de ficar em fila. Nesta escola, na Avenida Noel Nútlos, na Cidade Nova, os pais foram informados desde as primeiras horas do dia que já não existiam mais vagas. No entanto, as pessoas continuaram na fila. A diretora já disse que não tem vaga aqui, né? É, mas eu vou tentar, tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Ou para este ou para outro eu consigo. Além dos problemas relacionados com a falta de vagas em determinadas escolas, muitos pais vieram aqui à central de matrículas da Seduc porque o sistema de cadastro da secretaria não aceita alunos com idades superiores ao indicado para cada série. Foi o que aconteceu com a filha deste funcionário público. E quando chegou a nossa vez, informaram que a menina não ia ter direito à vaga, né? Porque ela já tinha uma idade avançada para estar cursando o segundo ano do segundo ciclo, né? Então, o que foi que aconteceu? Eles me mandaram aqui para a central de matrícula, do lado do solo de Lucena, e ao chegar aqui, informaram que eu tinha que voltar lá na escola para resolver essa situação. Então, estão jogando de um canto para o outro a gente e fica uma situação complicada. Outra reclamação foi com relação ao portal disponibilizado na internet para o cadastro dos alunos, que ficou boa parte do dia fora do ar. Nós tivemos pontualmente, no início da manhã, alguma dificuldade no site. O sistema estava lento, o site estava lento, mas isso aí já foi contornado. Até o meio-dia de hoje, mais de 30 mil alunos novos já haviam sido matriculados no ensino público. E de acordo com o secretário de Educação do Estado, até o dia 13 de janeiro, data limite para a matrícula, todos os alunos já vão estar com a vaga garantida. Nem ser duque, nem ser médio, nós não vamos deixar nenhuma criança sem estudar. Primeiro ou quinto ano, sexto ou nono, ou ensino médio, existem vagas. O que as pessoas precisam entender é que fisicamente não cabem exatamente na escola que você quer. Às vezes a pessoa quer para a escola A e tem vaga na escola do lado, na escola B. Então, a vaga existe, mas a pessoa só aceita se for lá. Aí, não há como atender.